E aí eu pergunto para vocês, você está construindo a sua história? A sua história não é um resultado. A sua história não é uma prova, um concurso. A sua história vai sendo construída ao longo do tempo. E aí cada vez que você consegue um degrau a mais, consegue uma conquista a mais, ou às vezes você não consegue ter um resultado que você esperava, mas você está construindo afinal de contas a sua história. E aí você tem a opção de construir a sua história de uma forma em que você consiga constantemente evoluir ou não. Ou você pode se acomodar ou pode desistir dos seus projetos, seja eles quais forem, e aí viver uma vida de acomodação. Então, isso é opcional, isso não é obrigatório. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas as consequências, a colheita é obrigatória. Aquela história, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E aí esse cara aqui, essas três fotos, esse cara aí lá atrás, de 21 anos, que era um cara imaturo, que achava que sabia muito, que tinha muito o que aprender, e claro que isso era óbvio, ele tinha 21 anos. Como que uma pessoa de 21 anos vai ter muito conhecimento, vai ter muita sabedoria? Algumas coisas só se adquirem com o tempo. E isso é normal, isso é natural, e está tudo bem. Mas será que aquele cara ali é o mesmo que esse aqui, de vários anos depois, e percebam que essa história ali começou lá em 2011, e aí ela foi até 2019, mas ela não foi até 2019, ela continua em 2020, 2021. E a história a gente vai construindo. E aquela pessoa, com certeza, não é mais a mesma pessoa. Essa pessoa aqui não é mais aquela mesma pessoa. E esse cara aqui não é mais esse cara aí que está na foto aí em 2019 também. Porque a gente está em constante evolução, e eu optei por continuar meu processo evolutivo. E é o que eu espero que vocês façam também, continuem o processo evolutivo de vocês. E aí esse cara aí, lá atrás, de 21 anos, esse cara mal fazia uma conta de dividir. Um péssimo aluno de matemática no ensino médio, todo tempo ali, achava aquela coisa, né? Tirava ali para passar, pegava exame, aquela desgraça. Foi para a educação física porque achava que não precisava nunca mais estudar matemática. E aí esse cara depois resolveu fazer um concurso com muitas questões exatas, inclusive com matérias de curso superior, né? E aí esse cara aprendeu, derivada, integral, e coisas que jamais aquele cara de 21 anos teria capaz de aprender, que teria conseguido aprender naquela época. Porque isso exigia um processo, exigia tempo, exigia maturidade. E aí esse cara, lá de 21 anos, tremia de pensar em falar em público, só de imaginar, já soava frio. E aí esse cara virou professor e criador de conteúdo digital. É uma contradição, de certa forma, né? Mas por quê? Porque ele acreditou no processo, ele buscou evoluir ao longo do tempo. E isso, esse cara aqui, achava que sabia muito da vida. Lá com seus 21 anos, ele achava que já tinha muito conhecimento e que já tinha viajado um monte, que conhecia muita coisa. Na verdade, esse cara aí não sabia nada. E esse cara de hoje, ele tem consciência, que sabe muito pouco. E hoje, mesmo sabendo muito mais que aquele cara lá de 21 anos, ele ainda sabe, tem consciência, que sabe muito pouco. E que precisa sempre aprender. Que o aprendizado, ele tem que ser constante. E aquilo que a gente já falou muitas vezes do mindset, né? Que é o mindset de crescimento. Independente de quanto você saiba, precisa ter humildade intelectual para continuar evoluindo e aprendendo sempre. E você? Você aí, você que está assistindo, é o mesmo cara do ano passado? Você é aquele cara há um ano atrás, há seis meses atrás, há dois meses atrás? Você ainda é aquela mesma pessoa? Todo esse processo que você passou nesses últimos meses? E uma coisa eu prometi para vocês. E aí, eu tenho a obrigação de cumprir. Quando eu ofereci essa mentoria para vocês, eu disse, e eu disse mais de uma vez, que ela não era só para ajudar vocês a passar num concurso. Que ela buscava, sim, trazer vocês mais próximos do resultado. Independente do resultado, o meu objetivo era gerar, de certa forma, uma transformação para vocês. Que, pelo menos, de alguma forma, que vocês pudessem levar isso aqui para aprendizado, para a vida de vocês. Baseado no que a gente veio falando nos últimos meses. E eu realmente espero que nesses últimos meses tenha sido, né? Que vocês não sejam mais a mesma pessoa que eram lá atrás. Que todo esse esforço que vocês fizeram, e o esforço, e o sacrifício, e a dor que vocês passaram. Isso tenha proporcionado crescimento para vocês. E eu tenho convicção de que, realmente, nada gera maior crescimento do que o desconforto, do que a dor. E eu sei que vocês passaram muito por isso nos últimos meses. E aí, depois de tudo que você passou, quanto você está mais perto de ser quem você quer ser? E aí, quando eu digo quem você quer ser, eu não digo só em ser um bombeiro militar, de ser um oficial do bombeiro militar, de ser um praça do bombeiro militar. Mas e quem você quer ser como pessoa? Depois de tudo que você passou, você está mais perto? Você conseguiu chegar mais perto, um pouquinho mais perto? Se você me falar que sim, eu estou realizado já. Apesar disso não ter acabado, a gente ainda tem uma sequência de coisas para ver. Mas eu já estou satisfeito em saber que você está um pouquinho mais perto. E aí, se você está um pouquinho mais perto, amanhã você vai estar um pouquinho mais perto. E depois você está um pouquinho mais perto. E aí, uma hora, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer.